Fala Carlão, na Convenção Nacional da CEMEX, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Tava faltando uma mulher aqui no Fala Carlão, só tem marmanjo aqui, mas agora sim, arrumei uma mulher competentíssima, o tecnista Fernanda Cavallari de Castro, e que mora lá em Castro, e que lá em Castro cuida da Senat Embriões, que é uma empresa do Grupo CEMEX Brasil. Tudo bom, Fernanda? Obrigado, viu, pela sua presença aqui no Fala Carlão. Isso, obrigada, eu me sinto honrada por te dar essa entrevista. Escuta, ontem eu assisti a sua palestra e você deu um show ali, você pode nem ter percebido, mas assim, você deu um show ali de segurança, mostrou que tem conhecimento, me fala um pouquinho desse momento aí, dessa nova filial, eu tô achando que essa filial ainda é capaz de virar o dinheiro, vai virar uma atriz aqui, fala aí. Quem sabe, né, eu tenho trabalhado muito lá, tô com projetos muito grandes, muito, é, tô, tô com parcerias muito boas, bacanas, os meus parceiros de lá são fazendas enormes, eu tenho clientes de 1.700 vagas de lactação, tenho outro com uma genética top do Paraná, então assim, eu já fui muito bem acolhida lá, tenho feito muitos trabalhos e o pessoal tem gostado muito dos resultados, taxa de preguiça, que eu acho que é o principal, né, que o povo pega bastante nisso e estamos trabalhando. Castro é o Vaticano do gado holandês ali, né? Castro é, tem umas vacas que são maravilhosas. Escuta, é muito bom, e a fecundação em vítora, filha, fiturações de embriões, enfim, isso tem ajudado e hoje, depois também, a gente teve hoje já a palestra do meu querido amigo Flávio e do Aragão, eles estavam falando sobre, né, o ganho genético, o avanço que dá nessa curva pra frente, é incrível, né, esse segmento, né? É, você percebe aqueles 2%, né, a diferença que faz, a introdução de apenas 2% de FIV dentro de um rebanho, você consegue uma rapidez de avanço genético absurdo. Então, é o que eu digo, assim, a gente consegue economizar aí até 10 anos, 10 anos em melhoramento genético, você consegue fazer em apenas uma geração. É uma coisa impressionante, né? Eu acho que cada vez mais, isso já tá bastante, vamos dizer assim, o produtor já tá muito consciente disso, agora, daí pra partir pra ação ainda é um passo meio devagar, né, como é que é? Mas aí, aí estamos aqui pra isso. Aí entra nós, né? Sim, porque eu acho que o produtor, ele, primeiro, ele precisa de informação. Eu não vendo os embriões, eu informo a respeito da tecnologia, a respeito de como funciona, quais são os ganhos que ele vai ter com isso, explico o que é, como funciona, se os bezerros nascem normais, eles não têm nenhum tipo de problema, como muitas pessoas acham. Síndrome do bezerro gigante, não existe mais isso, já existiu muito antigamente. Sim, isso é coisa do passado, né? É, mas às vezes um produtor tem um caso desse na propriedade dele há 10 anos atrás e nunca mais fez, e todos os amigos dele também nunca mais fizeram por conta de um único caso. Então aí é que a gente entra pra desmistificar isso, né, pra realmente explicar tudo a respeito daqui, todos os processos que envolvem, os gastos, tudo. Maravilha, Fernanda, quero ver se o ano que vem e vou lá te visitar, tá bom? Com certeza. Obrigado, falei aqui com a Fernanda Carvalari de Castro, ela que tá morando lá em Castro, agora zootecnista da prateleira de cima, toma conta do laboratório Senat Embriões, que é uma empresa do grupo Cemex Brasil, falou aqui neste Fala Carlão, todo especial no Dia Internacional da Mulher. A gente vai ficando por aqui.